Filho de papai, sim Com a dor Sou carruvado na cantório do meu ar Falou pra mim, chegou o san lie Falou pra mim, chegou o san lie Sou conhecendo qual o filho de papai Que me conheçasse Esmantelado, rapaz, ferido Da minha fama, agora o vento Sou conhecido como filho de você Aonde eu chego na cidade, no dia de dia No meio da frutaria Todo arrumado, carca-top Do meu lado, sofrem, paz e afamar Falou pra mim, pegou o cenário Falou pra mim, pegou o cenário Falou pra mim, pegou o cenário Sou conhecido como filho de papai Aonde eu chego na cidade Falou pra mim, pegou o cenário Falou pra mim, pegou o cenário Sou conhecido como filho de papai Cribala de Oliveira e Curitiba E a católica, os canários do Maranhão E a católica, o turco, o turco, o turco Viva! Um abraço! Segura, macarão! Ai papai! Um abraço! Eita menino! E o nome da música, o meu esporte é maquejar Busca nova até do safadão Escuta aí depois tu me diz Eita porra! Eita porra! Abre a porteira, pode soltar o gado Pra cima meu esteira, hoje tem festa de gado Abre, abre a porteira, pode soltar o gado Pra cima meu esteira, hoje tem festa de gado E baqueiro peão Que o peão O meu esporte é uma esporte, uma lasão Esporte melhor, eu desconheço meu irmão Na baquejada sempre sou o campeão Derrubo boi na faixa, valeu boi, eu sou pião O meu esporte é uma esporte, uma lasão Esporte melhor, eu desconheço meu irmão Na baquejada sempre sou o campeão Derrubo boi na faixa, valeu boi, eu sou pião Abre, abre a porteira, pode soltar o gado Pra cima minha esteira, hoje tem festa de gado Abre, abre a porteira, pode soltar o gado Pra cima minha esteira, hoje tem festa de gado E vaqueiro pião, vaqueiro pião Forró e vaquejada, esse era o meu botão Vaqueiro pião, vaqueiro pião Forró e o cavalo é a dupla do coração Vaqueiro pião, vaqueiro pião Forró e vaquejada, esse era o meu mandão Vaqueiro pião, vaqueiro pião Forró e o cavalo é a dupla do meu coração A moçada que gosta de vaquejada de todo o meu Brasil E essa é nossa hein papá O nome da música O meu esporte é vaquejar Sucesso em todo o meu Brasil Sucesso! Peraí, será que eu tô ouvindo oi? Oi? De quem sequer deixou sem falar nada Bateu a porta forte na minha cara Ué! Mas não foi você, falou que era eterna Por fim de uma semana já falava em tédio A sua que terminar comigo era o remédio Possiu a liberdade no fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia cadê, cadê, cadê E nessa hora o coração escondeu Na minha porta Quem tá feliz que eu tá comigo? Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Veio atrás de cafuné Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra me deixar mal E o contrário de oi a tchau Tchau! Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Veio atrás de cafuné Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra me deixar mal E o contrário de oi a tchau Foi mal, mal, mal Sucesso é do safadão ao vivo Virão de ótica, deu uma ótica Do é do safadão Alô, Aécio, meu rei, tamo junto Peraí Será que eu tô ouvindo? De quem sequer deixou sem falar nada Bateu a porta forte na minha cara Ué Mas não foi você que falou que era eterna Em uma semana já falava em tédio Achou que terminar comigo era o remédio Cursi uma liberdade no fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia Cadê, cadê, cadê eu? Nessa hora o coração respondeu Na minha porta Quem tá feliz solta a voz comigo Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Veio atrás de cafuné Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra me deixar mal E o contrário de oi a tchau Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Veio atrás de cafuné Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra me deixar mal E o contrário de oi a tchau Foi mal, mal, mal A banda show do meu Brasil Meu amigo Netinho da Cresco O Itaco é do Safadão Sucesso A banda show do meu Brasil Isso é do Safadão Cima Sucesso Abrujou Acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei Me entreguei Meu coração você machucou Doite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pode cair Nessa faça de amor? E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Puxa, minha bateria Show! Roda, swing, olha a pegada Olha a batida Meu nome de lote aumenta Encanto do Zipei Ative imobiliária Tacu é do Safadão Oi! Abrujou Acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei Me entreguei Meu coração você machucou Doite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pode cair Nessa faça de amor? E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Swing! E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Olha a minha banda Olha a pegada Olha a batida Chama! Oh! Isso é do Safadão ao vivo Meu nome de Vónica e Soube Catuama Guaraci Oh! Do branco e deu certo Papá! Olha a pegada Olha o Swing Na batida Olha o Swing Isso aqui é do Safadão Eu não me posto Sou Raimundo Meu patrão Rondinelli Comecei ao forte Saco é do Safadão Swing, menino Show! Envolvimento Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar E vou quicar E vou descer Mais uma vez De uma vez Esse hit PSG E tua mente vai ficar Sitio Sento 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 E quico devagado Sento 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 E quico devagado Sento 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 E quico devagado Não precisa exagerar Muito menos Vai sentando Vai sentar Sentando devagado Vai sentando Vai sentar Vai sentar Vai sentar Devagado Vai sentar Tu vai sentar Senta devagar O nosso Bom de S Disse A quem eu vou te ensinar A descer A subir Aqui cai e rebolar, a descer, a subir Puxa o swing, tu é tu, safadeu Em nome de perfumes e grife, meu patrão hot, sil de morais O homem que deixa o safadeu cheiroso, meu pai Envolvimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descer mais uma vez, de uma vez E essa rede é chiquete, tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quinto devagar Sento, 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 sento e quinto devagar Sento, 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 sento e quinto devagar Tu não precisa exagerar, muito menos, vai Tu vai sentar, tu vai sentar, vai descendo amanhã, vai Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai, rebolar 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 Aqui cai, rebola Rola o swing Em nome do meu patrão, piloto da Mizuachi Essa é a moral, viu, vai? Show! Pode ficar eslova e cato a baguara Meu patrão, meu nome de Andas Rola o swing Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Vaga de besteiro, nossa casa é séria Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Edu apagou a luz Show! Eu te agarrei, novinha Pode par, e te beijei, novinha Pode par, te conquistei, novinha Eu te agarrei, novinha Eu te agarrei, novinha Pode par, e te beijei, novinha Pode par, te conquistei, novinha Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Vaga de besteiro, nossa casa é séria Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chamando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Edu apagou a luz Eu te agarrei, novinha Pode par, e te beijei, novinha Pode par, te conquistei, novinha Novinha Eu te agarrei, novinha Pode par, e te beijei, novinha Pode par, te conquistei, novinha Novinha Em nome de A.C.A.P. Deus Meu amigo Alcines Carvosa, que abraço meu bem Show! A banda show do meu Brasil Batrondeus de net, da net com a internet do Edu Safadão Show! A banda show do meu Brasil Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Ei, minha lua Oi amor! Tudo bem contigo? Tudo bem! Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cabuca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Oh, mulher ingrata, papai! Viramos de volta e caís logo a catuaba Guaraci Meu patrão, meu nome e o nada Estamos juntos, meu rei! Simba! Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho E pra poder ficar contigo Baby, alô! Oi amor! Tudo bem contigo? Tudo bem! Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cabuca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sua ingrata! Meu patrão, Rondinano Homem dos postos, São Raimundo Comecei ao forte Almoçando, tá comendo o safadão Ohô! Olha a pegada, olha a batida Meu patrão, doutor Daniel Lima O dentista do Ed o Safadão, tá aí, pá! Ohô! Eita, musicão! Isso é do Safadão ao vivo pra você Aguenta, coração apaixonado Falou dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa, meu batera, show! Olha a pegada, olha o swing Ohô! O ativamento encanto dos IPs e ativo imobiliário Bora, Marcelo! Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E não responde Se quer machucar, machucar, machucar O ativamento encanto dos IPs e ativo imobiliário Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me ativamento dos IPs e ativo imobiliário Te mando mensagem Você visualiza E não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do tuba Alô, dono do tuba Puxa e uma moda E hoje eu vou me brigar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do tuba Puxa e uma moda E hoje eu vou me brigar Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Ô, musica, papá Esse é do safadão ao vivo Meu parceiro é do Lava Jato Ou não é do? Mas o Lava Jato do Piauí tá comigo Vá tá pegando, olha o suminho Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não me estranho E a mulherada E a mulherada se apaixona Foi no forró de vaquejada Que perde meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não me estranho E a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não me estranho Para toda vaqueirada do meu Brasil Eita, fala, santo bom Meu amigo da tia da Crisop Moçada de Piripiri Piauí tá com esse safadão Show! Foi no forró de vaquejada Que perde meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra O vaqueiro desmantelou Show! Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não me estranho E a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente e não me estranho E a mulherada se apaixonando Pelo vaqueiro bom de forró Moçada da J.A. Informática Moçada de Batalha Piauí Alô Júnior Sucesso! Meu amigo rock Chico dos perfumes e grife Maldício de Moraes O homem que deixa o safadão cheirou Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Existe em bagunça na minha mente Vai passar no dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Outra pessoa no passado Aceitar uma situação É uma palma de amor Mas não preciso te dizer Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu neve E ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava O apelido carinhoso Eita, paixão! É a sonfone a mais apaixonada do meu Brasil Aguenta, coração! Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Outra pessoa no passado Aceitar uma situação É uma palma de amor Mas não preciso te dizer Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu neve E ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de meu neve E ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer, papai Isso é Edu Safadão falando de amor Grande ótica mesmo, meu amigo Aécio A ótica do Edu Safadão Estou louco! A banda show do meu Brasil Isso é Edu Safadão Sucesso! Quando a cornetinha toca Elas reçam até o chão Só me desce sem parar Ao som do meu paredão A mulherada muito louca Balançando a rapeta Ninguém fica parado Quando escuta a corneta Descontralada a mim Se elas vão te hipnotizar Jocando o bubu pra trás Quando a cornetinha toca Descontralada a mim Se elas vão te hipnotizar Jocando o bubu pra trás Quando a cornetinha toca Bote a meta e canta Dos hipnotizar comigo E todo mundo tá sabendo A cornetinha estourou A mulherada grita Rei, a macharaada grita Vamos suíguem Bote a eslobe Capuaba, Guaraci Meu patrão Meu lâmpida Tá com ninguém Show! Quando a cornetinha toca Elas reçam até o chão Só me desce sem parar Ao som do meu paredão A mulherada muito louca Balançando a rapeta Ninguém fica parado Quando escuta a corneta Descontralada a mim Se elas vão me hipnotizar Jocando o bubu pra trás Quando a cornetinha toca Descontralada a mim Se elas vão te hipnotizar Jocando o bubu pra trás Quando a cornetinha toca Bote a suíguem Oh oh E todo mundo tá sabendo A cornetinha estourou A mulherada grita Rei, a macharaada grita Oh 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 Bando o suíguem É a mão dos paredões Eu uso o NETCOM Banda Deus e NETCACHO Tá comigo, hein? Banda pega a mão do suíguem Banda pega a mão do suíguem Patrão Netinho da Criswap Bora Netinho Estourou, viu, mano? Chama! Eita musicão, meu DNA do interior pra quem gosta de vaquejada Essa é a cara do meu patrão, meu nome, o Dantas Volta em Caeslova e Catuava Guaracir Chama A dançada que gosta de vaquejar Vem com o Baredão Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morando na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mãe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Meu patrão, rodinário e posto, sou Raimundo e comece ao forte Estourou, viu, lá Samba Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morando na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mãe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Primeira vaquejada, depois ela Meu maninho Esse é do safadão Fala de vaquejar Para Marcelinho, homem do comercial Matheus, estourou, não ouvi, papá Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em formas de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai lançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai lançando o quarto Bora mesmo, até a pegadinha Show! Chama! É a bola dos faridões A diferença A da pegada Chama! Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em formas de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe, desce na testa Se você tá virando pequi lá Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai dançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai dançando o quarto Olha a perna, dói na batida E eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em formas de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E dá isso que você é gostosa Se você sobe e desce na testa Se você tá virando pequi lá Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai dançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai dançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai dançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente vai dançando o quarto Esse é do safadão ao vivo A diferença tá na peca Chama! O empresário Ronaldo nobre O empresário do é do safadão Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar Pois que brilha só alto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a vaca Enquanto cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento que não alcança a gama Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a vaca Enquanto cê não volta Eu tô largada das traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida no ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Isso é do Safadão, a banda show do meu Brasil Ei, da música Meu orgulho caiu quando subiu algo Ai, viu, vem pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar Pois te vi no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade do querozinho Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a placa Enquanto o céu não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que não alcança a gama Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a placa Enquanto o céu não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Isso é do safadão ao vivo Isso é do safadão ao vivo Que a banda show do meu Brasil Para o doutor Daniel Lima, dentista do Safadão, é maravilhoso Alô, netinho da Criswap Tamo junto Isso é do Safadão E esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifruto Ele te falta com respeito e não dará atenção Paga ele, vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo é mesmo pra dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou falar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia tosinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia tosinha A gente faz amor E esse é o namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifruto Ele te falta com respeito e não dará atenção Paga ele, vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo é mesmo pra dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou falar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia tosinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia tosinha A gente faz amor Meu amigo Cléu Mix, estúdio, gravando tudo ao vivo Moçada de carnaval, será que ele abraçou? Show! Isso é do safadão ao vivo pra você Aguenta, coração! Show! Enquanto você pensa que eu tô chorando em casa Eu tô me divertindo com a galera Com a galera Você tá espalhando que eu tava muito mal Eu tô aqui na praia Só na gela Só na gela Show! É a banda dos faridões Isso é do safadão, show! Meu dentista Doutor Daniel Lima tá comigo estourado, meu rei Sim! Tá vendo aí Achando que eu vou chorar Achando que eu vou ligar Pedindo pra voltar Eu tô cozido Muitas roupas Eu tô beijando Muitas roupas Tá vendo aí Vou pra cara no sol Tomando uma escol Uma bronze de raiva Com camarão E água de coco Vida de rei Pra mim é pouco E você pensa que é a última Coca-Cola do deserto Tá certo Tá certo Eu tô uma de besta Só que eu sou bem mais esperto Enquanto você pensa que eu tô chorando em casa Eu tô me divertindo Com a galera Com a galera Você tá espalhando que eu tava muito mal Eu tô uma aqui na praia Só na gelar Só na gelar Show! Meu batrão Marcelino comércio é o Matheus Tá comigo, hein? O homem da sobeiro branca Tá vendo aí Achando que eu vou chorar Achando que eu vou ligar Pedindo pra voltar Eu tô cozido Muitas roupas Eu tô beijando Muitas roupas Tá vendo aí Tô de cara no sol Tomando uma escol Com bronze de raiva Com camarão E água de coco Vida de rei Pra mim é pouco E você pensa que é a última Coca-Cola do deserto Tá certo Tá certo Eu tô uma de besta Só que eu sou bem mais esperto Enquanto você pensa que eu tô chorando em casa Eu tô me divertindo Com a galera Com a galera Você tá espalhando que eu tava muito mal Você tá espalhando que eu tava muito mal Eu tô aqui na praia Só na gelar Só na gelar Enquanto você pensa que eu tô chorando em casa Eu tô me divertindo Com a galera Com a galera Você tá espalhando que eu tava muito mal Você tá espalhando que eu tava muito mal Eu tô aqui na praia Só na gelar Só na gelar Perfumes de grife De amigo rock de Chico de Moraes O homem que deixa o safadão cheirou Ótica de uma ótica do safadão Bora, é show Torçada de Piracuruca Piauí Você pede, a gente toca Essa malandra A sonhadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essa malandra A sonhadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho de papai Senta aqui E joga ao suing A banda Show Grande F Produções Forçada de Batalha Piauí Tamo junto Show Essa malandra A sonhadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essa malandra A sonhadinha E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui E no colinho de papai Senta aqui Senta aqui E no colinho de papai E se eu não sumem da banda Show do meu Brasil A diferença Tá na pegada E se é do safadão ao vivo Chamando o suí Show E o patrão Bernardo Filho Bolsonaro De cocó Da estação Piauí Tamo junto Olha o solinho Do é do safadão Vai Vai Respeite Suí Que papai Meu patrão Maestro Da ótica Neua A ótica Do é do safadão O safadão Lança nova Repa pra todas Novinhas As que é brava De verdade Vem na coreografia Vai Só de sacanagem Vem na fulera Gizinha Vai Só de sacanagem Vem na fulera Gizinha Vai Só de sacanagem Vem na fulera Gizinha Quando eu mandar Tu vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo Seu pedido Olha que bunda pra baixo Bunda pra cima Vai Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra cima Bunda pra escurinha Boa Papai Olha o solinho Da maldade Do é do safadão Sai da frente Menino O safadão Lança nova Repa pra todas Novinhas As que é brava De verdade Vem na coreografia Vai Só de sacanagem Vem na fulera Gizinha Só de sacanagem Vem na fulera Gizinha Vai Só de sacanagem Vem na fulera Gizinha Quando eu mandar Tu vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo Seu pedido E vai Bunda pra baixo Bunda pra cima E vai Bunda pra baixo Bunda pra cima Vai Bunda pra baixo Bunda pra cima Vai Bunda pra baixo Bunda pra cima Olha que bunda pra baixo Bunda pra cima Vai Bunda pra baixo Bunda pra cima Vai Bunda pra baixo O mundo é pra cima, olha quem chama O sol ainda manda show do meu Brasil A diferença tá na pegada, papai Tá na pegada, olha o swing Ei, tá papai que aqui, bora swing, vem vai Respeta o swing Você pagou uma bebida que ela quis Você deixou ela ficar no camarote Você fez ela esse dia muito feliz Mas esse dia não era seu dia de sorte Ela vazou antes do final da festa Ela foi embora E levou até as colegas E tu perdeu, e tu perdeu Pagou a bebida e quem pegou ela foi eu E tu perdeu, e tu perdeu Pagou a bebida e quem pegou ela foi eu, papai Olha a pegada, olha o swing Você fez ela esse dia muito feliz Mas esse dia não era seu dia de sorte Ela vazou antes do final da festa Ela vazou antes do final da festa E tu perdeu, e tu perdeu E tu perdeu, e tu perdeu Pagou a bebida e quem pegou ela foi eu, papai E tu perdeu, e tu perdeu Pagou a bebida pensando que ia pegar e se lascou Pagou a bebida e quem pegou ela foi eu, papai Esse é do safadão ao vivo A banda chupou o meu Brasil Chama Meu patrão, Nertinho da Cresfap A maior faculdade do Piauí Bora, Nertinho Moçada de Piripiri, Piauí Tamo junto Eita, música Pra quem tá sofrendo de amor Escuta aí Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento na sacada E o coração vazio Que frio Mas sem você Sua parede nos separa Do nosso quarto pra sala E você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que preferita só no fim da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Não sei dos seus cartigos A seus sentimentos A mala tá pronta No carro lá fora Fiquei com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eita, musicão Eita, musicão Essa é a cara do meu patrão Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Lá no meu prefeito Doutor Raimundo Aquele abraço Que é do safadão Cheguei na pressão Liguei o meu paredão Quero te ver dançar coladinho em mim Sei que hoje tá afim De fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o solinho Hoje eu vou te pegar Você não vai escapar E hoje eu vou te pegar Você não vai escapar E cheguei na pressão Liguei o meu paredão Quero te ver dançar coladinho em mim Sei que hoje tá afim De fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o solinho Hoje eu vou te pegar Você não vai escapar O safadão vai te pegar Ai, ai, ai Recola, recola Você não vai escapar Olha que joga o solinho A banda show do meu Brasil Oh, oh A Marcelino começa a uma festa Que é do safadão Oh, oh Cheguei na pressão Cheguei na pressão Liguei o meu paredão Quero te ver dançar coladinho em mim Sei que hoje tá afim Sei que hoje tá afim Sei que hoje tá afim De fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o solinho Hoje eu vou te pegar Vai, 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 vai Você não vai escapar O sapadão vai te pegar Você não vai escapar E cheguei na pressão, liguei o meu paredão Quero te ver dançar coladinho em mim Sei que hoje estará afim de fazer bem gostosinho Vai rebolar quando toca o solinho Hoje eu vou te pegar Vai, rebola, vai, vai, vai Você não vai escapar E hoje eu vou te pegar Vai, rebola, vai, vai, vai Você não vai escapar Rá no sul e gan É a banda mais fina do meu Brasil Loteamento Encanto do Zipê Ativa Imobiliária Meu patrão Marcelo, bora Marcelo, tamo junto Tchau, 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 tchau... Tchau, tchau...